O livro Quem Pensa Enriquece é uma das obras mais importantes da história. Escrito por Napoleon Hill, o livro foi concebido após o escritor ter sido recrutado pelo bilionário Andrew Carnegie para fazer uma pesquisa e entender por que algumas pessoas tinham muito sucesso e prosperidade financeira, enquanto a maioria das pessoas passava imensas dificuldades. Para isso, Hill gastou cerca de 20 anos em sua pesquisa, e após entrevistar os 500 homens mais ricos de sua época, incluindo o próprio Carnegie e nomes como John D. Rockefeller e Harry Ford, o autor escreveu o livro Quem Pensa Enriquece, uma obra que traz ricos ensinamentos sobre dinheiro, mentalidade e sucesso. O livro traz conceitos essenciais para quem quer ter sucesso, e o site Business Insider reuniu esses ensinamentos, que foram traduzidos pela revista Época. E nesse vídeo, vamos compartilhar os 13 conceitos do livro. Número 1. Desejo. Você precisa querer. Todos os milionários começaram com o sonho, a esperança e o desejo. Imaginavam suas riquezas antes de vê-las em suas contas bancárias. Desejar não vai trazer riquezas, mas desejar com um estado de espírito que se torna uma obsessão, depois planejar maneiras e meios para adquirir riquezas, e colocar esses planos em prática com uma persistência que não reconheça o fracasso, trará riquezas. Número 2. Fé. Acredite que você pode alcançar seu objetivo. Ficar rico começa com a mentalidade. Acredite que você acumulará riqueza. A quantidade de dinheiro é limitada apenas pela pessoa em cuja mente está o pensamento. A fé remove as limitações. Defende Hill em seu livro. Número 3. Afirmação. Use frases para alcançar seu objetivo. Tornar o desejo por dinheiro ou sucesso em realidade requer que você repita para seu subconsciente o seu objetivo, diz Hill. Inclusive em voz alta. Basta dizer o que quer e como pretende alcançar. Faz parte de transformar um sonho em uma obsessão constante. Número 4. Conhecimento especializado. Ganhar experiência e continuar aprendendo. A educação só se torna poderosa quando organizada e aplicada à vida. E deve ser continuamente reabastecida. Você nunca para de aprender. Homens que não são bem-sucedidos cometem o erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimento acaba quando termina a escola. Número 5. Imaginação. Tenha ideias e visualize seu sucesso. Se você pode imaginar, pode criar. Ideias são os pontos de partida de todas as fortunas. As ideias são produtos da imaginação. Quem quer que você seja, onde quer que viva, seja qual for a ocupação com que você esteja envolvido. Lembre-se, a cada vez que você ler as palavras Coca-Cola, que aquele vasto império de riqueza e influência cresceu a partir de uma única ideia. Número 6. Planejamento organizado. Haja. Você precisa correr atrás do que quer e deve agir com persistência e entusiasmo. Nós somos bons começadores, mas péssimos terminadores. As pessoas estão propensas a desistir ao primeiro sinal de derrota. Então, não há nenhum substituto para a persistência. Número 7. Decisões. Derrote a procrastinação com determinação. Essa é a característica-chave que Hill identificou em todos os ricos estudados. Determinação. Aqueles que tomam decisões rapidamente sabem o que querem e tendem a conseguir o que querem. Determinação não é apenas uma característica dos ricos, mas uma das qualidades mais importantes que um líder deve possuir. No fim das contas, tomar uma decisão errada é melhor do que não tomar decisão alguma. Número 8. Persistência. Não pare até você conseguir o que deseja. Persistência é fundamental quando se tenta acumular riqueza. Mas poucas pessoas têm a força de vontade necessária para transformar o desejo em algo real. Riqueza não responde a desejos. Responde apenas a planos definidos, apoiados por desejos definidos por meio de persistência constante. Número 9. Mestres da mente. Esteja rodeado pelos melhores. Pessoas bem-sucedidas se cercam de amigos talentosos e colegas que partilham sua visão. O alinhamento de várias mentes criativas é mais poderoso do que apenas uma. Um grupo de cérebros coordenados ou conectados em um espírito de harmonia irá fornecer mais energia do pensamento que um único cérebro. Assim como um grupo de baterias vai gerar mais energia do que uma só bateria. Número 10. Relacionamento. Escolha um parceiro compatível. A energia sexual é incrivelmente poderosa, segundo o Rio. Quando aproveitada e redirecionada, pode melhorar criatividade, paixão, entusiasmo e persistência. Cruciais para o acúmulo de riqueza. O desejo do sexo é o mais poderoso dos desejos humanos. Número 11. Subconsciente. Abrace a positividade e descarte emoções negativas. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Um ou outro deve dominar. É de sua responsabilidade se certificar de que as emoções positivas continuam a influência dominante de sua mente. Diz Hill. Número 12. O cérebro. Se relacione com outras pessoas inteligentes e aprenda com elas. Nosso cérebro é um transmissor e receptor de vibrações de pensamento, absorvendo os pensamentos de outras pessoas que nos rodeiam, o que torna ainda mais importante estar com pessoas inteligentes, criativas e positivas. Cada cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento que estão sendo liberadas por outros cérebros. Escreve o jornalista. Tente aprender com todos que o rodeiam. Número 13. O sexto sentido. Confie no seu instinto. O princípio final deve vir só depois de você já dominar os outros 12 princípios. Com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los. Para Hill, o instinto fica mais forte a partir dos 40 anos de idade, mas pode ser aplicado a qualquer idade. Estes são 13 ensinamentos do livro Quem Pensa Enriquece. E para você, qual deles é o mais importante? Qual deles você já aplica em sua vida? Compartilhe conosco nos comentários. Lembrando que este é mais um conteúdo gratuito sobre Napoleon Hill que você encontra em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!